Um, dois, três, ei! Alô minha gente, como é que estão as coisas aí, tudo bem? Hoje eu tô com o violão na mão pra mostrar pra vocês a batida do Tamanduá. Na verdade, eu tenho gravado versões de bandolim solo, mas eu achei que seria mais útil mostrar pra vocês a essência dessa música, que é a Levada do Tamanduá. É uma música que tem como parte principal o ritmo, o groove dela, né? Tem a melodia que tem um caminho legal, tem a harmonia que tem um caminho bacana também, mas a batida dela é quem dá o norte da música, é um mantra, né? E eu pesquei essa célula rítmica da batida em uma batida de violão do Rafael Rabello. Adoro o Rafael Rabello, ouço tudo dele. E tem uma batida que é muito conhecida, que é a batida de parte do alto dele, que é mais ou menos assim, ó. E ele variava. Ele voltava. E eu peguei essa variação, uma coisinha dela, e fiz essa batida inteira, né, pra música. Se ouve ela sem o chão, sem a pulsação, fica diferente, assim, dá uma sensação bem diferente, ó. Fazendo ela devagarinho. Três e quatro e... E aí o segredo é manter ela sempre firme. A batida sempre firme, com o swingzinho dela próprio, mas sempre firme como um mantra, do começo ao fim. Se você quiser tirar dúvida da escrita, do ritmo, tem na partitura que a gente já postou também. Tá bom, galera? Tudo de bom. Um beijão pra todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau!